Antigamente, lá no início do Fortnite, quando a Epic Games não tinha feito parceria ainda com a Marvel, DC, Star Wars, Ninja, LeBron James Sua mãe, seu tio, seu amigo da escola, o cachorro do seu vizinho, a mina que você nunca vai pegar A Epic Games simplesmente dá você o jeitinho de colocar personagens famosos no Fortnite Por exemplo, o John Wick, obviamente a cópia do John Wick é o Ceifador, lançaram um bom tempo atrás Homem de Ferro, Carboneto, Mulher Maravilha, Bravura, Senhor das Estrelas, Lorde da Ferrugem E também temos o Naruto Claramente uma cópia fajuta do Naruto, olha só o estilo do garoto Então hoje eu vou jogar aqui com o Naruto do Paraguai, né, antes de todo mundo Porque quando o Naruto de verdade chegar no game, eu tenho certeza que o lobby vai ter só Naruto Só, só, só Naruto pra todo lado E é o seguinte, né, o último vídeo de gameplay eu tomei direitos autorais Não ganhei um centavo com aquele vídeo Porque como esses vídeos aqui não colocam muita música Eu acabo me ferrando, tá ligado? Então se você quiser apoiar aqui o conteúdo usando a tag Vagabito na loja Ia ajudar demais, tá ligado? Por favor, sintam pena de mim porque senão eu vou passar fome, tá? Então usa a tag aí Todo mundo seguindo o Naruto, sai que essa casa é minha Essa casa, meu Deus, já tem dois vindo na casa Ih, ia ser, ai não, não, não mirei em mim Ai, já estão se matando aqui Ai, roubei, roubei aqui Opa, opa, vem aqui a vítima do Naruto E vai explodir, vai explodir O cara tá aqui No, o cara não morre, meu Deus do céu, velho Não, zedô, zedô Fugir, fugir Esse é o tal do cagão Ai, ai, ai Meu Deus, eu tava matando o bote aqui, feliz Vem um cara me atirar de lado, né, automático Tomou, tomou Meu Deus, os caras querem caçar o Naruto, é isso mesmo Enquanto isso, o Naruto achou um cofrezinho aqui Naruto não desperdiça o dinheirinho, né Hum, avistei, avistei quem é o ousado que quer caçar o Naruto E tá lá pescando, o cara tá pescando com o seu arpão Opa, uou Olha o Naruto na grana Não, o cara fugiu Galinha, 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 galinha Meu Deus Ih, Ih, censura a bunda, censura a bunda Naruto mais galinha Quem será o humano capaz de derrotar isso? Eu tento resistir, mas não consigo Eu tenho que cair aqui na cúpula Oh, ah não Não, tinha uma árvore, velho Atrapalhou o meu drop Oh O poder da minigun não tem como, cara Atrapalhou o meu jogo No, no, no Oh 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 Ué 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 O que eu vejo aqui? Alguém parado Naruto Não tem piedade Diga suas últimas palavras Fuck não, baby Não Perdi a kill Ai, 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 ai Golfista, golfista Como que eu matei? Não sei Sorte que eu fiquei com 5 de HP Oh Naruto, oh Naruto Fecha, 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 fecha Vou morrer na tempestade, mano Ah, eu morro, mas levo tudo junto comigo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não Quer saber? Eu vou fazer um teste No momento que eu postar esse vídeo Eu vou estar postando uma foto no meu Insta pessoal E eu quero ver o pessoal que está assistindo esse vídeo aqui Nos comentar lá o emoji de tubarão É, tubarão porque eu gosto de tubarão É só isso mesmo Então eu quero ver quem são os guerreiros aí Que estão assistindo, né Acompanhando essa gameplay aqui De baixa qualidade, né Pelo O cara tentando entrar na porta Ah, cagou outro cara Ah, mano Óbvio que tinha que vir outro cara aqui, né Tô sem material Opa, opa Ai, 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 ai Ai, tem outro cara Eu miro um e vem outro, mano É Insta o negócio Nossa, o cara vai morrer pra mim Nossa, o cara morreu pra mim Tempestade não chega, não chega Tempestade não chega Se ela tocar na minha bunda eu morri Ah, olha o que eu achei aqui Naruto vai fazer até o gesto aqui Pra agradar o baú E vir uma escar dourada O que acontece é a gente destruir, mano Eu tô ligado que Uma picaretada Deixa a lhaminha triste, né Ó, coitadinha Deixa eu ver mais uma picaretada Ah, nossa, mano Coitada da lham Então, só um lembrete Você tá me danificando Deixa eu deixar ela com 50 Não, colega Meu Deus Não Não, lhaminha Não Meu Deus Eu fui destruir uma máquina de vendas E tô quase chorando Tomou, tomou, tomou Naruto modo pimenta ativado No, morreu Pedro Play 39,53 matou Ih, mano Ih, o Pedro Play matou mais um O cara não morre O Pedro Play simplesmente não morre Morreu o Pedro Play Nó, tem um cara ali totalmente Noiado Ô Ai, eu matei Eu acho que o cara O cara queria fazer uma play aqui, mano Coitado Que que tem um tubarão aqui, véi Que que tá acontecendo Que tem esse barulho Tem um fucking tubarão aqui, mano Dropa o item, dropa o item Em respeito ao cara que eu matei Que ele ia fazer essa jogadinha Eu vou fazer por ele Ia ser isso Que que é, lobo Tu não quer vir atrás de mim, né Ele vai comer a carne ali Ih Nossa, devorou Não vem Ah, tu quer vir? Então, beleza, ó Trouxa, trouxa E ele pulou junto Que isso, mano Mentira que esse lobo Me seguiu, mano Tu tá me zoando Tem mais um cara vindo aqui Ai, 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 ai Uh Morreu, louco das lemas Não, não, não Uau, o cara tem o maldito poder Não E só finalizando Eu quero fazer uma pequena homenagem Pro Fortnite Pra quem não sabe, né Hoje, dia 26 de setembro Completa exatamente 4 anos, né Que o jogo foi lançado Né 4 anos, então Que eu simplesmente Não saio do quarto Todo dia Eu fico tiltado Com o Trey Hard Todo dia, a noite Meu PC tá fervendo Mas que no fundo, né Todo mundo ama o Fortnite Então obrigado por tudo, né Hoje Parabéns, então Pra esse joguinho maravilhoso Mas por favor, né Nerf o poder do Venom Ninguém aguenta mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau